Celso Cardoso, você acha que foi algum desses fatores que determinou a vitória? Eu entendo que são todos esses fatores, mas o mais importante é o Celso Cardoso. Não, não, é sério, eu acho que tudo isso contribuiu para a vitória do Palmeiras. Mas o que pesa mais dentro desse contexto é a força do Palmeiras. O Palmeiras hoje, ele é o melhor time do Brasil, ele é o que apresenta o melhor futebol, é o time mais encaixado, é o time que tem um poder mental muito grande, tem uma noção tática, precisa do que quer o seu treinador, tanto quem entra, quem joga, quem já está no time, quem está no banco, enfim. Por tudo isso, o Palmeiras hoje, ele é, sem dúvida alguma, o time mais forte do futebol brasileiro, maior candidato ao título e o que apresenta maior competência nesse momento. Então, a força do Palmeiras foi preponderante. E você, Garrafa, o que você acha? Então, boa noite, Michele, Celso, boa noite, turma, acompanhando o Gazeta Esportiva, eu estou com o Celso, é uma conjunção de fatores, só acrescentaria isso antes de optar pela opção força do Palmeiras, que merece todos os elogios, que estava com o time ontem desfalcado, sem estrelas importantes, só vou dizer o Rafael Veiga, eu colocaria ali a amarelada do São Paulo, amarelada, o São Paulo amarelou, o São Paulo pipocou, o São Paulo amarelou, um time amarelão, um time assustado, a gente vai falar no decorrer do programa. Então, junta tudo aquilo que está na enquete e colocaria a amarelada do Tricolor. Um time que está vencendo, como vencia, faltando cinco minutos, com o tamanho que tem o São Paulo, não pode perder de virada por dois anos. Então, amarelada, completa tudo o que disse o Celso, e eu fico com a força do Palmeiras, méritos, claro, o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Você acha que o São Paulo pipocou? Mas amarelou muito, eu não quero falar tudo, porque eu quero ver o jogo, tem bastante coisa para falar. Daqui a pouquinho, uma vez eu falei isso para o Rogério Senna, eu perguntei, você acha que o São Paulo pipocou? Eu estava começando no Mesa Redonda, ele veio aqui, aí ele ficou tão bravo comigo, porque tinha perdido do Corinthians, de virada, ele falou, vamos fazer jornalismo sério, minha filha? O pessoal tem isso aí na fita, nossa, me deu. É, mas com o Rogério em campo, difícil, né, o todo ter pipocado, porque o Rogério ontem, a gente vai falar, o Caleri não pipou, o Caleri não amarelou ontem, o Caleri até sangrou. Nossa senhora, não está fácil para o Rogério Senna, hein? Não está, eu até entendo, acho que, tirando alguns exageros do Rogério, para mim é muito complicado ver um time que só se defende no segundo tempo. Porém, eu entendo também, né, que o Palmeiras teve mérito nisso. Às vezes o time joga, vai empurrando a defesa lá para trás, as linhas ficam para trás, e o problema do São Paulo foi não ter o contra-ataque. É não conseguir encaixar a bola para o contra-ataque. Faltam jogadores de velocidade, o Rogério já falou isso, e aí também tem a ver com a armação do time. O São Paulo perdeu o Marquinhos, que era o menino de lado de campo, que era o que dava mais velocidade, maior capacidade. Tem o Rigoni, mas o Rigoni não é nem sombra daquele jogador que se destacou sob o comando do Crespo. E aí faltam opções também para o Rogério. Faltou qualidade para encaixar o contra-ataque. E quando você reforça a sua defesa, tentando anular o adversário, mas você dá a bola para um time como o Palmeiras, ok, não produziu muita jogada de perigo, mas uma hora vai acontecer, ainda mais a bola parada. A bola parada do Palmeiras, ela é a mais poderosa, a mais fatal dos times brasileiros. Pega aí os 3x0 no Corinthians, tudo bola parada. Pega a virada sobre o Atlético-Horriense, bola parada. Quer dizer, agora contra o São Paulo, bola parada. Por mais que você treine, por mais que você esteja concentrado, eventualmente vai pintar uma falha, uma bola nas costas. O Gomes aparece livre para definir. E aí sim, eu não vou usar o termo da garrafa, amarelou, porque até não concordo com isso, mas quando o Palmeiras faz um empate, aí o São Paulo fica atordoado. Aí tem a questão psicológica, fica atordoado. E o Palmeiras com a força que tem, imagina uma luta de boxe. Está lá o cara, pá, pá, derreio. O cara vai para a lona, aceitou, está tombando. Aí foi o golpe de misericórdia. Mas isso se deve também à força do Palmeiras. Não foi, então para você foi assim, o São Paulo errou, não foi o mérito do Palmeiras? É assim, não, o mérito do Palmeiras. Primeiro, parabéns ao Palmeiras, o Palmeiras está voando, é o melhor time do Brasil. Ponto. Está colocado. Espera aí, espera aí, Michelle. Espera, nós vamos chegar lá. O que o Celso disse sobre o São Paulo, são problemas do São Paulo. Eu concordo com o que o Celso disse. Falta isso, problemas do São Paulo num todo. Eu vou me voltar para o jogo de ontem. Ontem amarelou. Esses jogadores, eles não sabem qual é o peso da camisa do São Paulo. Vocês viram a cara do Rogério na coletiva? Ele não dormiu à noite. Garanto. Porque ele tem bril na cara. Porque ele sentiu a derrota. 45 minutos com esse melhor time do Brasil. Com esse melhor time do Brasil. Você vencendo por 1x0, ô Tim, acabou o jogo. Não tem mais jogo, meu filho. Qual é a jogada forte do Palmeiras? É no Gustavo Gomes. Eu não vou discutir troca, se trocou certo, se trocou errado. Qual é a jogada forte? É na cabeça do Gustavo Gomes. Quem estava marcando o Gustavo Gomes? Ninguém, estava sozinho. Velho, vai lá, sente o perfume do cara. Funga no cangote dele. Empurra o cara. Não tinha ninguém no cara. Isso é falta... O Garrafa fala para o conhecimento de causa. Isso é falta... Isso é falta de comprometimento com uma camisa gloriosa como a do São Paulo. E esse cara que jogou a camisa que o Silvestre mostrou, esse cara não representa a torcida do São Paulo. Porque o clube de futebol não é um produto que você compra. Você vai numa lanchonete e fala, ah, aqui não está bom, eu vou trocar, vou para uma outra lanchonete. Um clube, você é torcedor desse clube. Essa camisa é gloriosa. Um torcedor não pode amassar a camisa do São Paulo, por mais irritado que esteja, e jogar fora. Esse cara não representa a torcida do São Paulo, que onde ficou o pé da vida. Com 1x0, contra o melhor time do Brasil. Depois de que tudo aconteceu na perda do Campeonato Paulista, não tem, mas jogou. Isso é amarelada. Os caras que estiveram em campo amarelaram para o Palmeiras. E essa história, Celso, de ficar trocando o jogador toda hora, porque, ah, na prancheta está lá. CO, C3, CK, 25. Está valendo mais do que alma, do que espírito. Dos jogadores que estavam em campo, só salvou o Caleri. Porque se você deixa o Caleri em campo mais 10 minutos, Celso, mesmo com o Caleri se arrastando, será que não aguenta mais 10 minutos? Os zagueiros do Palmeiras iam ficar um pouco preocupados com o Caleri não iria avançar como avançaram. Mas tudo, ah, eu estou pensando no juventude, Celso. Eu estou pensando no juventude. Então, tem que parar um pouco, esquecer um pouco essa infeliz dessa prancheta, desses exames. São mais 10 minutos, esses caras não aguentam. Então, não teve comprometimento desses caras com a camisa do Palmeiras. Ontem foi uma amarelada daquelas, daquelas. Alguém tinha que chutar... Quem chutou a porta no vestiário do São Paulo ontem? Não pode perder para um time grande como o Palmeiras do jeito que o São Paulo perdeu. É inadmissível para mim. Nossa, foi intenso isso. E foi o gol de braço do Patrick? Não, gol... Legal. E também não teve pênalti do Jandrei. Ontem, aliás, parabéns aí, o pessoal do VAR, é o Daronco, que a gente critica demais a arbitragem. Onde foi legal. Assim, eu só quero... Não sei se dá tempo ainda de fazer mais uma consideração. Eu estou com medo do Garra. A gente só não pode perder de vista. E uma coisa, o Garra falou sobre o Santos, eu acho que vale aqui também. Tradição, história, torcida, é uma outra coisa. Mas não dá para você comparar time com time. Não adianta. O Palmeiras, ele fez dois gols. O Palmeiras está aqui, né? O Palmeiras fez dois gols no Aracá, mas poderia ter feito antes. Mas não fez, Celso. Sim, mas... Faltavam três minutos, Celso. Ninguém aqui quer tirar o mérito do Palmeiras. Segura a bola, fica tocando, né? Não pode, não tem mais jogo, velho. Agarra o calção do Gustavo Gomes, não sei. Qualquer coisa, velho. Milisca, bunda do cara, velho. É futebol, é isso aí, é futebol. Deixaram o cara lá à vontade. O Miranda, com toda a experiência que tem, ele não tirou o pé do chão, não levantou nem a sobrancelha, velho. Ô, Celso, ele fazia isso? Essa história é de segurar calção no bumbum de verdade. Eu tenho creio. Não mexe nessa história, Celso. E depois eu tenho o que falar, se sobrar tempo, quer dizer que as garrafas faziam isso. Fazia pior.